Olá, irmãos paroquianos, eu sou o Eide Sou o Ediane Somos casados há 5 anos e 7 meses Essa é a nossa família Temos 3 filhos A primogênita é Catarina Aurora O do meio é Otávio Tchau, pai Tchauzinho, Manu Olha pro vídeo lá, ó É Otávio E temos uma bebê de 3 meses Kiara Quando Nós fomos chamados ao sacramento do matrimônio Deus nos disse que A nossa família seria A gracia da muita misericórdia E isso se cumpre Todos os dias Em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família Ter uma família É experimentar A vontade de Deus Todos os dias É experimentar a sua presença, experimentar o seu amor E na nossa família Nós conseguimos experimentar todos os dias Essa grande Nossa graça Mesmo diante de muitos desafios Mesmo diante de muitas dificuldades O Senhor nunca desamparou Porque família é a vontade de Deus E é por isso que estamos aqui Para fazer a vontade de Deus Para fazer a vontade de Deus Fomos chamados a viver esse lindo sacramento Né? Né? Essa linda vocação E Deus Ele tem nos abençoado todos os dias De nossas vidas Né? Porque é dentro da família Que podemos experimentar O grande amor que Ele tem para nos dar Né? Porque é dentro dessa família Que nós conseguimos Amar o outro De forma diferente É dentro da família Que nós conseguimos Né? Experimentar essa Esse grande amor de Deus Porque Dentro dela conseguimos amar O outro Né? De uma forma Diferenciada Nós somos membros da renovação Carismática católica Né? É... Foi a parte dela Que nós conseguimos compreender Né? Esse significado grandioso Do que é a família Em nossas vidas Como eu falei Diante das dificuldades Nós temos encontrado sim Né? O amor A cada dia A família Ela é o melhor lugar Né? Para a gente aprender A amar o outro Né? Com vontade de Deus Em nossas vidas Né? É ali que encontramos O amor do Pai Celestial É ali que experimentamos Né? Uma poção dobrada Do amor de Deus Em nossas vidas Porque é impossível Não sentir o amor de Deus Quando olhamos Para a nossa família Né? Nós somos muito Muito agraciados Para a graça de Deus Né? Já temos Três filhos E esses três filhos Faz com que Faz com que nós possamos Seguir firmes Né? Na caminhada Aqui é possível Trazer um grande exemplo Né? Da importância Da família Estar Na igreja Catarina Todos os domingos É quem cobra A nossa ida Até A igreja Né? Ela fala Papai Hoje é De missa Vamos se arrumar Então assim É ver Nos mínimos detalhes Né? Deus falando Conosco Né? Então Deus fala A todo tempo Em nossa família Em nossa casa E em nossas vidas Através Através dos nossos filhos Através Um do outro Até mesmo Através dos momentos De discussão De desentendimento Né? Porque família A gente sabe Que tem momentos difíceis Momentos de alegria Mas também Nós temos Também os momentos De discussões Até porque Viver em família Também É viver É Um diálogo Contínuo Certo? E assim Ter uma família E propagar Essa cultura Que é Né? Hoje em dia Se perdeu Hoje em dia Hoje em dia Tudo se é família Né? E eu trago aqui A importância De família Cristã Né? Eu trago aqui Pra vocês Né? O exemplo Que vai ser seguido Do qual nós seguimos Que é o exemplo Da família De Nazaré Deus quis Ter uma família Deus sentiu A necessidade De ter uma família E porque nós Como cristãos E como cristãos Não podemos também Ter essa vontade Esse chamado Né? Porque ter família Viver o matrimônio Também É uma vocação A nossa família É vontade De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus